E aí, manos! Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Galera, seguinte, precisamos de grana, né? Pra duas coisas. Primeiro, pra mandar desamassar totalmente o nosso carro, pra ele passar na inspeção, né? O resto aqui eu já tenho, né? Tá tudo aqui no chão, as peças que eu vou ter que recolocar nele pra poder passar na inspeção. O radiador eu acho que não vai precisar, né? Eu acho que eu vou precisar trocar o escapamento, né? Botar o escapamento original, botar o nosso... Como é que é o nome mesmo? Nosso carburador original, também é necessário, né? Suspensão eu não tenho certeza, galera, mas quer saber de uma coisa? Já que eu vou ter que trocar tudo aquilo, eu vou trocar a suspensão também, né? Só que não vou fazer isso agora, agora não vai rolar. Por quê? Porque de qualquer jeito eu preciso de grana pra desamassar o carro. E eu não tenho grana pra desamassar o carro. Né? Desamassar o carro custa caro. Pois é. Apesar que é só o amassadinho ali, né? Vai ser caro pra sair, porque eu vou mandar fazer completo. Né? Desamassar por completo. Já vou aproveitar, vou tomar banho junto. Será que dá? Eu não sei se está enchendo ou tomando banho junto. Ou está ou não está, não sei. Eu acho que não, hein? Eu acho que não está. Ah, aqui se explota. Eu deixo enchendo aqui e vou preparando as coisas lá na sacola. Aí. Tá agora... Não é pra tomar água, não. Tá, agora está enchendo. Enquanto eu encho ali, né? Vamos preparar o nosso negócio de Kiu-Ju aqui. Mas não vai ser só o Kiu-Ju não, rapaziada. A gente precisa fazer... Mais trabalhos aí que rendem mais. Não adianta. Senão não vai dar certo. E um dos trabalhos que mais rende é a lenha. Bah, a lenha rende bastante, manos. Rende 3,200 a cada entrega de lenha. E a gente precisa dar grana, não tem jeito. Caraca, tomei dois negócios de suco. Espera aí. Deixa eu dar um... Ah! Quer ver que é o Teimor me avisando que as coisas chegaram? Eu já sei que as coisas estão aí, velho. Mas não tem dinheiro agora. Eu não disse, ó. Aproveitar que eu estou aqui. Está enchendo ainda? Vai ser aqui mesmo. Do lado do balde. É bem higiênico o que eu faço nesse jogo, né? Super certo higiênico. Ah, coitado do bebão. Vai bem que eu podia mijar dentro do balde, né? Para ver no que aqui dá. Ah, fica para próximo. Não quero sacanear tanto assim o bebão. Mas ia ser uma baita, uma sacanagem. Até vai pegar uns pinguinhos lá, porque eu já vou fechar isso aqui. Aí. Beleza. Pegou uns pinguinhos ali dentro, mas ele não vai nem notar. Afinal de contas, está sempre torto mesmo. Então, vamos começar aqui. E é isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal. Não se esqueçam. Não deixam para depois, manos. Já se inscrevam no canal. É muito importante aí para mim. Muito importante para o canal. Para mim poder estar sempre trazendo os vídeos novos. Legal. Eu nem contei o troço. E agora? Quanto eu botei ali? Ferro. Acho que eu botei três, né? Quatro. Cinco. Pera aí. Seis. Tá. Tomara que tenha dado certo isso. Agora eu não sei se eu realmente botei a quantidade adequada. Azar. Bom, manos. Oh. Ih. Ficou lendo. Aí, voltou normal. Bom, manos. Como eu ia dizendo, se inscrevam no canal aí. Não deixem para depois, beleza? Preciso muito das inscrições e desse apoio de vocês. Fechou? Galera, também deixem nos comentários aí o que vocês estão achando da série. O que mais vocês querem que eu traga para a série. Né? Para melhorar. Podem deixar nos comentários. Eu leio os comentários todos. Respondo todos. Beleza? Deixem o dedão no like. Ajuda bastante também. Na questão do engajamento. Tanto os comentários como os likes. Ajuda bastante nos engajamentos. E, manos. Açando o sininho de notificações. Porque sai vídeo novo de segunda a sexta aqui no canal. Isso aqui vai borbulhar ou eu fiz errado? Ih, rapaz. Será que eu fiz errado isso aqui? E agora? Lascou. Ah, borbulhou. Borbulhou, borbulhou. Tamo bem na fita. Cara, deixa eu ver quantos tem nessa sacola aqui, velho. Se tiver faltando um só... É porque eu fiz certo o troço. Hum, tomara que esteja faltando só um, né? Se não, vocês já viram. Deu encrenca. Ah, mas eu acho que deu certo, sim. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá faltando um só. Tá, 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 tá. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Tá certíssimo. Bom. O Ju tá sendo preparado, né? Mas eu não tenho garrafinhas suficientes aqui. Então é o seguinte, vamos pegar o nosso trator, vamos fazer uma lenha e depois vamos no lixão pegar a garrafa de aqui o Ju. E, saca só, manos. Pois é. Meu trator tá turbinadaço, galera. Mas bota turbinado nisso, olha aí. Monstrão V8 turbão. Pois é, tudo que dá. É, galera, baixei esse modzinho aqui, né? Ele não tem mais as seis marchas, tá? Porque não é necessário, beleza? Só que a gente tem que tomar muito cuidado agora no usar esse trator aqui. Porque ele nos mata. Pois é. O bicho é tão forte que quando tá com... Nossa, olha o barulhão. Porque ele nos mata com isso daqui. Né? Acaba se perdendo e acaba nos matando. Como eu sei disso se eu nem usei ele... Bom. Eu olhei outros players aí, né? Então, vamos lá. Arbaridade. Só o barulho de engatar a marcha já é um... Um troço, né, velho? Olha isso. O trator tá muito forte, manos. Bom. E barulhento, velho. Ah! Vamos pegar o nosso... A nossa lenha aqui, né? Vamos carregar ele. A lenha é aquele questãozinho que vocês já viram, né? Tem que ir fazendo aos poucos ali. Quebrando, botando aqui pra caçamba. É uma paradinha meia xarope de fazer, na moral. Mas é necessário, né? Então... Não tem muito o que reclamar. Tem que ser feito. Porque a lenha rende bastante. Então a gente precisa dela. Ah! Eita! Ótimo! Fechou! E nós precisamos abastecer o nosso trator também. Tá? Porque o nosso trator... Ele tá rodando com diesel e ele tem que rodar com... Ai! Para aí, Tchê. E ele tem que rodar com combustível agora. Ele não roda mais... Eita! Eita! Certa, Tchê! Aí! E ele tem que rodar agora com combustível, não com diesel. Desce daí! Ah, tá. Já vamos botar ali dentro. E é isso aí, galera. Vamos lá. Vamos começar essa questãozinha aqui da lenha. Beleza? E aí vamos lá fazer a entrega. Pronto, mano. Está carregado. Já estamos prontos para lá fazer a nossa entrega. Não sei que horas é isso, na real. Fecha aí, Tchê. Tem que dar uma olhadinha nas horas. Vamos ver aqui. Eita! É quase seis horas. Tomara que ele esteja lá. Porque senão vai dar viagem perdida. Eita! E eu não estou a fim de dar viagem perdida. Beleza. Bora! Ele não tem mais a marcha reduzida, tá? Tem esse detalhe. Ele está sem a reduzida. Mas não tem problema. Reduzida não servia para muita coisa mesmo. Uhul! Cara, é muito barulho, velho. É muito barulho. Nossa, mas ele anda muito. Pá! O trator está virado num foguete. Aí, 40 por hora. Vou pisar o pé. Afundei o pé. Vamos ver. Olha ali como sobe rápido. Vamos também ver oito, né? Temos quase 80 por hora aqui já. Tem que cuidar para não capotar, velho. Porque, nossa, ele solta bastante aqui na estrada. E se eu baixar, ele ainda acelera mais. Quer ver só? Na retinha aqui, ó. Olha lá. Que absurdo, velho. O trator é um foguete. Não sabia que ele ia andar tanto com esse mod aqui, não. E eu acho que ele vai até a quarta, né? É, vai até a quarta. Pois é, o trator está andando demais. Temos que tomar cuidado para não se matar. Ai, galera. Estava empolgado dirigindo o trator aqui, que nem me toquei que eu passei. Olha aí que vacilo. Espera aí, vamos fazer a volta. Mas nem me toquei que eu passei no troço. Estava empolgadaço acelerando o trator aqui no V8 e esqueci. Vai, passei liso pelo negócio. Olha a aceleração. Aí. Vou já frear aqui. Ele acelera, mas não tem freio, né? Vai, mas passei batido pelo cara, velho. Que que é isso? Aí. Vamos botar... Aqui já deve ser o suficiente, né? Vamos dar uma olhadinha. Bom, se mexer ele não vai. Ai, caramba. Ué, que que é isso? Bugou? Ah, eu acho que aqui já descarrega, velho. Eu vou entrar pelo outro lado, que aqui tá dando meio que um... uma treta. Sei lá. Vai entender. Bom, pra descarregar agora a gente precisa acelerar ele. A gente não precisava. Descarregou? Tá achando que não descarregou. É, descarregou. Vamos baixar. Beleza. Caraca, meu. Eu fiquei tão empolgado com o V8 que... Passei reto por aqui, tá ligado? Viajei total. Aí, 3 e 200. Beleza, já temos 6. Já dá pra comprar o nosso computador. E quer saber? Eu acho que até vou comprar mesmo o computador. Porque aí o cara para de nos encher o saco, né? Porque ele vive nos ligando por causa disso. Fechar as portas. Aí. Vambora. Não vamos embora nada. Será que eu passo por aqui? Vai, 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 vai. Vai que dá. Vamos, caramba. É só passar por aí, velho. Vai. Aí. Passou, passou. Vamos embora então de V8. Lá. Opa. V8 para a cidade. Vamos embora. Nossa senhora. Olha isso. Botei a segunda toda. Cara, é muito absurdo esse V8, velho. É muito absurdo. Vocês não tem noção, mano. O troço é... Olha só. Aí, puxadinha na estrada. Vamos fazer a primeira e a segunda. 57. Segundinha vai até quanto? Segunda cravou em 101, velho. Olha só. Muito mais rápido que o Satsuma. Olha isso. É, vamos diminuir que a Kassamba está se perdendo. Eu vou deixar... A Kassamba é uma boa. A Kassamba é boa, né? Eu vou deixar a carreta Na entrada da... Na nossa entrada ali, tá ligado? Porque se eu for com ela, eu vou acabar me matando, velho. É certo que eu vou acabar me matando por causa dela. E sem ela, a gente consegue andar mais rápido para fazer um teste nisso aqui, né? Mas olha isso. Olha aí. Tá, diminui, 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 diminui. Que o trator começou a se perder. E não é uma boa eu morrer. Pá, rapaziada. Agora que eu estou vendo as horas aqui, o Temer está fechado. Nem adianta eu ir até lá. Ele vai estar fechado. Não vou nem conseguir abastecer. Moral. Vamos pegar nossas garrafas e vamos para casa. Porque não vai ter o que fazer. Ah, mas eu vou ter que testar um top speed lá nele antes. Lá tem a pista de drag. Eu vou fazer um teste. Na moralzinha. Vou tirar a carreta dele e vou sentar o pé lá para ver. Porque eu acho que é a carreta que faz ele balançar, tá ligado? Aí, galera. Cheguei na pista de drag aqui. Eu vou fazer um teste com esse carro. Caraca, agora eu vou fazer um teste valendo com esse trator. Eu vou arrancar de bem mais longe aqui que o normal. Porque eu quero ver qual é que é desse bicho. Se ele realmente vai andar. Ou nós vamos nos matar, né? Tem esse detalhe. Depois eu volto para pegar a carretinha aqui. Agora a gente vai ver qual é que é da situação. Espera aí. Estamos de boa. Cara, eu vou sair na câmera de fora só para poder ver a velocidade mesmo. Vamos embora. Nossa, que isso, velho. Pressou mil ou ele empinou? Olha ali o trator empinando. Bora. Já estou na terceira. O que é isso? 160, 170. Botei a quarta. Estou segurando ele. Tratorzão a 200 km por hora. 210, 212. Minha nossa freia. Freia, 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 freia. Segura. Barbaridade, velho. Que doideira. O trator andou muito. Bateu 211 km por hora. E ele ainda sai empinando, velho. O tratorzão ainda sai empinando. Olha isso. Ali. Muito louco o trator. É muita potência. Bah, mas também consome combustível, hein. Ai, ai, ai. Calma lá, calma lá. Que o trator está querendo capotar. E capotou. Nossa. É. Tratorzinho capotou. Fazer o que, né. Bom, também eu estava testando ele, né. Só podia dar nisso. Ai, 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 ai. É isso aí. É. Eu sabia que ia dar merda uma hora, né. Capotei o V8. Não dá nada, não. A gente dá um jeito. Demora um pouquinho, mas a gente dá um jeito. Vai, vai, vai. Desvira, desvira, desvira. Ihuuu. E desvirou. Sabia que a gente dava um jeito. Viu só? Beleza. Entra. Aí. Essa música dos infernos veio pra me incomodar de novo. Vamos lá pegar o nosso... Cadê a nossa carreta? Tá pra que lado agora? Tô perdidaço. Não sei pra que lado tá a carreta. Tá pra lá. Carreta está pra cá. Agora tá dando mais de boa, né. Porque... Já deu o que tinha que dar ali, a encrenca, né. Tá bem bom. Vamos virar aqui. E engatar. É só chegar perto que ele engata. Ainda bem que eu não preciso descer. Bem no meio aqui, ó. Pum. Engatou, né? Não. Vamos de novo. Foi. Agora vamos lá pegar nossas garrafas, né. Aí as garrafas, ó. Cheio de garrafas. Pronto. Eu acho que dá pra carregar, né. Eu nunca tentei carregar as garrafas aqui no trator. Deve ser de boa. Vamos puxar o freio de mão. Bah, pior que o trator tá consumindo muito combustível. Será que eu deixo ligado? Ah, vou deixar ligado. Azar. Uma. Duas. Cara, tem bastante garrafa na real. Três. Quatro. Deixa eu ver se elas estão parando aqui dentro ou eu tô perdendo elas, tá. Tá parando ali dentro, tá tudo certinho. Cara, dessa vez eu acho que eu consigo esvaziar o negócio de Kiu-Ju. Acho que dessa vez vai, hein. Porque faz um tempo que eu tô vendendo o Kiu-Ju e nunca consigo esvaziar toda a... Todo o balde, né. Sempre sobra Kiu-Ju lá dentro. Mas acho que com essa quantia agora que eu tenho... Acho que agora vai dar pra esvaziar. Legal. Tá tudo aí dentro, beleza. Nem sei quanto eu tenho de combustível ainda. Capaz de eu ficar no prego. Deixa eu dar uma olhadinha no combustível. Eita. É, tô chegando na reserva. Vou mandar mais de boa. Pra não dar ruim no combustível. Porque eu vou precisar ir pra cidade pra abastecer, né. E o Temor só abre... Na parte da manhã. Não da noite. Então não tem como abastecer. Beleza, mano. Cheguei aqui em casa. Né. Nossas garrafinhas. Deixar o tratoruzão aqui. Quase acabando o combustível do trator. Né. Tamo chegando na reserva. Ainda não chegamos na reserva, mas estamos chegando. Mas tranquilo. Agora não vou usar o trator de novo por um bom tempo. Né. Como vocês podem ouvir o barulho do Kiu-Ju ainda tá aí. Acabei de ouvir um... Um borbulhar. Nossa. Agora eu tenho muita garrafa lá. É, rapaziada. Acho que agora a gente esvazia aquele negócio. Não tem como não esvaziar. É muita garrafa. É muita garrafa, galera. Agora eu acho que a gente vai conseguir esvaziar esse negócio aqui o Kiu-Ju mesmo. Que barra, tá louco. Antes eu fazia e sobrava meio balde. Um pouco menos de um balde meio. E assim ia, tá ligado? Mas acho que agora já era. Vamos botar o trator virado pra lá mesmo. Tirar o freio de mão, né? Botar o trator aqui mesmo. Já tá ótimo. Puxa o freio de mão aí. Aí. Desliga o farol, né? Precisa estar com o farol ligado. Tira a embreagem. Tá feito. Cara. Alguns episódios passados eu lembrei que eu botei um negócio de pesca lá na água e até agora eu não fui lá ver. Mas de noite é que eu não vou ir ver mesmo, né? Porque vocês já viram. Dá ruim quando eu vou ver esses troços de noite. Bom. Eu tô chegando num nível bem alto de estresse. E preciso desestressar. Então. Vamos ligar o negócio da sauna aqui. Ah. Temporizador. Botar aqui. Termostrato. Vamos gerar ele todo no máximo. Beleza. Fechar aí por enquanto, né? Fechou? Fechou. Tomar mais uma duchinha. Faz bem. Faz parte. Vamos comer algo. Pois é. Normalmente pra desestressar eu uso algo não muito adequado, eu diria. Né? Mas dessa vez eu vou usar a sauna que é mais adequada a isso. Né? Mais adequado. Primeira vez usando a sauna. Enquanto esquenta lá, vamos organizar nossas coisas aqui e acabar com esse mosquito miserável, velho. Que eu não suporto esse mosquito. Ô, mosquitinho chato, velho. Bah, tá louco. Vai, 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 vai. Termina com esse mosquito. Mosquito acabado. E acende o foguinho aí pra acabar com toda essa sujeira. Cara, vamos aproveitar que eu tô aqui. O Satsuma deve tá frio. Vamos completar os fluidos dele aqui. Que deve tá meio sem fluido no radiador. Se eu conheço esse carro, né? E sempre baixa um pouquinho de fluido do radiador. Vamos dar uma olhada. E verificar o óleo, não. Ó, não disse? Já baixou. Então vamos botar um pouquinho aqui. Eita, tira. Aí. Vamos completar. Beleza. E vamos guardar. Bem bonito aí. Um já tá completado. Agora. O óleo deve tá bem. O óleo deve tá super bem, na real. Pouquinho gasto, mas não dá nada. Deixa eu ver quanto é que tá a quantia de óleo aqui no motor. Tá mostrando. Que estranho. Deveria tá mostrando. Caraca, tá ficando escuro. Eu não vou enxergar muita coisa aqui, não. Mas tudo tranquilo. Vamos pegar essa lata de óleo aqui. Vamos botar pra lá. É, esse processo aqui de guardar e organizar as coisas não é muito divertido, né? Mas faz parte. A gente precisa ter a nossa garagem organizada, né? Eu... Se não fizer assim, a gente acaba perdendo muitas coisas por aí. Como já aconteceu. Já perdi coisas por não tá com a garagem organizada. Ele buga, sei lá. Acontece alguma coisa aí que não deveria e... Aí já viu, né? A bateria deixa aí. Ah, ficou bonito aqui, hein? Aí. Beleza. A temperatura lá da nossa sauna deve tá subindo. Então, tamo bem. Vamos pegar mais esse outro óleo aqui. Esse outro óleo eu já vou deixar do lado do carro pra ver se eu preciso completar o óleo dele. Já vou deixar aqui. As sacolas, velho. As sacolas, eu não lembro o que tem na sacola, na real. Eu sei que eu perdi um colante na vinda pra cá. O colante é o fluido do radiador. E aquele branco que eu botei, o grandão. Tá ligado? Eu perdi, eu tenho certeza. Esse eu não sei onde foi parar. Não sei mesmo. Enfim, acontece. Uma hora a gente acha ele pela estrada. Vamos dar uma olhada no óleo. Sempre bom, né? Peraí, peguei o óleo errado. Assim. Assim ele vai manchelar. Ó. Foi bom mesmo. Já completei um pouquinho de óleo que tava faltando. Agora tá legal. Aí. Cara, nas sacolas. O que que tinha nas sacolas? Tinha vela. Tinha vela na sac... Vela? Será que eu comprei vela? Eu não lembro se eu comprei vela. Mas eu sei que tinha alguma coisa nessas sacolas aqui. Que é pro carro também. Eu só não lembro o que exatamente. Vamos ver. Aham. Aham. Ah, tá. Aqui vai começar a cair agora os mata-mosquito. Tá, beleza. É. Eu sabia que tinha alguma coisa pro carro aqui junto. Vou deixar isso aqui aqui. Isso também fica aqui. Que é os filtros. Ah, carambola. Deixa o filtro aí. Mosquito spray bota pra cá. E a luz tá aqui. Eu acho que eu já troquei as luzes do carro no episódio passado. Não tenho certeza. Eu tenho que checar. O que que tinha no outro? Será que eu comprei fluido de freio? Eu nem sei como é que tá a situação dos fluidos de freio desse carro. Eu não revisei. Eu não reviso faz muito tempo, tá ligado? Mas vamos dar uma olhada pra ver se é isso mesmo. Não, é uma correia. Não é fluido de freio. Talvez eu precise... É, trocar não, né? Preciso complementar os fluidos de freio desse carro. Vamos ver. Aqui tá de boa. Tá esvaziando um pouquinho, mas tá de boa. Ó, aqui também tá de boa. Muito estranho, tá ligado? E esse aqui? Também. É, não tá baixando. É um bom sinal. Um ótimo sinal, na verdade. Vamos lá na nossa sauna. Ah, esqueci de encher a garrafa, né? E a temperatura? Tá subindo. Vamos encher isso aqui. Aí, deixar a porta fechada aqui por causa da temperatura, né? Eu acho que já chega. Aquela temperatura já é suficiente pra fazer a sauna e o cara desestressar. Beleza, abre aí. Cara, que barulho chato, velho. Bah, barulho é um chato mesmo. Tá aí. É, pega aí. Ah. E aí, a gente joga aqui, né? Ei, levanta. Não quer levantar? Aí. Olha lá como baixa o nível de estresse, ó. E sem nos prejudicar. Eita, errei. Isso aí, tá de boa. Eita. Só é meio difícil de acertar, né? Mas tudo bem. E demorado, na real. O outro é mais rápido. Não sei se tá valendo fazer isso aqui. Acho que eu prefiro morrer. Ih. Ih, esfriou. É isso mesmo? Tô achando que isso aqui esfria, rapaziada. Com a água sendo jogada. Aí, aí, aí. Errei de novo. Nossa, eu não sabia dessa. Ah, acertei. Tá, o estresse tá diminuindo. Não é exatamente o que eu queria. Mas ok. Ah, o estresse cai, hein? O estresse cai bem, na real. Ei, errei. Só que é uma mirinha meio difícil de acertar, né? Ah. Pera aí. O estresse pra diminuir, ele tem que ficar aqui em cima, ó. Não sabia dessa parada, não, hein? Tá bom. Ó, acabei de ouvir o Kiyoju. É. Ih. É, não é fácil, não. Foi, acabou o estresse. Ainda bem, porque eu já não aguentava mais jogar água ali. Desliga. Desliga também. E beleza. O estresse tá diminuído. Fizemos a sauna. É isso que conta. Galera, cumprimos o nosso objetivo pra hoje. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa aqui aí no likezão. Beleza? As inscrições. E as suas notificações. Valeu e até o próximo. Tchau.